Alô, papo! Tudo bem com vocês? Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer um arrume-se comigo para o rodeio de João Ramalho. Gente, tá tendo o rodeio de João Ramalho, que é aqui, 10 minutinhos daqui de reixaria, e hoje eu vou. Eu estou na preparação já, lavando o cabelo no tanque, né? Quem nunca fez isso? Mas é isso aí, gente. Vou mostrar pra vocês, e vou mostrar a make que eu vou fazer no meu look, é claro, né? Que vocês tanto pedem. Mas é isso aí, bora lá! Então, gente, bora começar a fazer essa maquiagem. Eu já passei o corretivo já no olho. O que eu estou querendo fazer? É aquela pálpebra, aquela técnica, né? Já pálpebra, pálpebra, luz. Sabe? Vou deixar aqui, do ladinho aqui, peraí, deixa eu ir mais pro lado. Aqui, pra vocês terem uma ideia do que é que eu estou falando. Eu vou tentar fazer pra ver se dá certo, e vamos lá, né? Fé em Deus. Mas vamos começar agora. Eu vou passar, primeiro, né? A gente faz sempre uma base, né? Do que a gente vai fazer. Então, eu vou passar um marronzinho bem clarinho nessa parte aqui. Eu vou usar a paletinha da Belém. E vou usar esse tomzinho aqui, ó. Esse tomzinho aqui, ó. Mais a marronzinha. A marronzinha. Esse daqui. E vou passar assim, ó. Em toda a pálpebra. Só pra ter uma... Uma corzinha, assim, de fundo, sabe? Pronto. Ó. Fiz esse marronzinho aqui, só pra fazer uma base. Agora, eu vou passar um marrom. É... Mais escuro nesses cantos aqui. Porque a pálpebra da luz, ela é assim. Ela é escura, escura, bem no meio. Tipo, brilho, né? Então, agora eu vou usar a paleta da Luz. Já é isso, não. Da Luz. É aqui, ó. Vou usar essa paletinha aqui. Eu vou passar... Ele pareceu quase o mesmo tom do outro, mas ele não é. É só pra ir construindo, sabe? Os esfumados. Então, eu vou usar essa corzinha aqui, ó. E esse daqui. Ó. Aqui, ó. Esse daqui. E vou passar... Começar a passar aqui, ó. Como tem diferença de cor, tá vendo? Aí eu puxo aqui, ó. No canto aqui. E faço no canto aqui, ó. Aqui, ó. Aí eu dou uma... Bebadinha aqui, né? Assim. Mas depois eu vou passar... Só pra... Ter uma marcação. Aí agora eu vou passar... Um marrom bem mais escuro. Pra ficar bem marcado. Né? As partes aqui. Porque eu só tô fazendo a parte da base. Aí agora o mais escurão. Jairinha gueta. Aí eu pego, tipo, esse pincelzinho aqui. Só pra fazer a marcação. Então... Vou pegar... Esse daqui, ó. Vou pegar essa corzinha aqui. E vou fazer a marcação aqui, ó. E aí? Se inscreva no canal 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 E vou depositando Onde eu passei o corretinho Se inscreva no canal Não é difícil de fazer Aí agora eu venho com a pele pronta E já eu volto aqui pra mostrar com os cílios E assim ficou a maquiagem Olha gente, eu esqueci de mostrar pra vocês Que eu fiz um delineado aqui Bem curtinho, sem ser gatinho E passei um pouco do delineador E esfumei na parte de baixo Aí eu passei o botão vermelho, né? Pra ficar igual da foto Aí agora eu vou mostrar pra vocês O meu look, né? E o acessório que eu estarei usando Então já eu volto de novo Mas ficou assim, ó É galera, e esse foi mais um vídeo Se você gostou desse Arrume-se Comigo Não esquece de curtir, comentar Compartilhar com as migas E tirar print Se você não é inscrito no canal É só se inscrever, beleza? Até o próximo vídeo E tchau Obrigada